O aumento da expectativa de vida e do número de idosos cria desafios para o governo e para a sociedade. A professora do curso de serviço social da UEL explica que faltam serviços de assistência ao idoso. Centros de convivência, nós temos muito pouco, hospital dia, centro dia, que seriam aqueles espaços onde poderia se levar o idoso durante uma parte do período do dia e o familiar poderia trabalhar, desenvolver suas atividades normais e buscá-lo no final do expediente. A professora aponta a necessidade de adaptação das cidades para que os mais velhos possam circular com autonomia. As cidades não estão adequadas, não estão preparadas para receber esse volume de pessoas com algumas limitações. Os ambientes familiares também não, para quando você necessita de uso de algum equipamento. Diferentemente em países mais desenvolvidos, onde os idosos circulam com todos os seus aparatos, por vias públicas, mercados, shoppings. Aqui, se nós formos tirar Londrina como referência, a nossa cidade, a gente tem bastante problemas para essa mobilidade. O envelhecimento começa logo após a adolescência. Aos poucos vamos acumulando gordura, perdemos massa muscular e a flexibilidade dos músculos. Atividades simples do cotidiano, como caminhar ou fazer compras, passam a exigir mais esforço. O geriatra Marcos Cabreira explica que para envelhecer com qualidade de vida, é fundamental ter hábitos saudáveis. Não tem outra saída se não lidar naturalmente com o corpo humano. Respeitar o corpo humano como uma máquina, uma máquina que tem regras, que tem limites, que tem um comportamento que se espera dela. O comportamento é um comportamento com atividade física, o comportamento é com alimentação adequada, a alimentação adequada é aquela que tem menos gordura, com muito mais frutas e muito mais verdura, que tem a quantidade de sal controlada, a quantidade de açúcar controlada, evitar álcool em excesso, não fumar de jeito nenhum, ter momentos de lazer, que é uma coisa importante, ter sono com qualidade, tá certo? E ter produção. Para o médico é importante reconhecer que a maturidade traz perdas e ganhos. As funções fisiológicas tendem a diminuir e outras funções tendem a aumentar, como a sensibilidade, a saudade, a paixão, a abstração. Eu vejo um indivíduo que, aos 70 anos, resolve, por exemplo, exercitar um violão, por exemplo, tocar um piano, participar de um grupo de teatro, tá certo? Fazer poesia. Então, assim, são coisas que são proporcionais ao envelhecimento. E se eles são proporcionais, eles entram numa forma de equilíbrio. Nós temos, você veja que você tem inúmeras academias para terceira idade, você tem inúmeras atividades que se presumem, olha, fazer isso é jovial, tá certo? Mas fazer teatro é jovial, né? É interessante para o seu envelhecimento. Dona Jandira Testa achou que a melhor alternativa para manter a lucidez seria o teatro. Aos 50 anos, se tornou atriz de um grupo de idosos. Até então, Dona Jandira só tinha trabalhado como costureira. Ela conta que o primeiro desafio foi superar a timidez. E lá fui eu. Tímida, feito uma coisa, viu? Meu Deus do céu. A primeira peça que eu participei, eu não falei nada. Eu passei simplesmente com a faixa. Estava escrito, nem me lembro mais, acho que Deus é amor, é família, não sei falar alguma coisa de família. Nessa faixa. E sem fala. Aí na próxima eu já tive um pequeno texto. Uma falinha, nossa, mas mesmo assim eu passando ali sem falar nada, aí fiquei feliz da vida, né? Nossa, para mim aquilo foi a glória. Foi o começo. Há 25 anos na Companhia de Teatro Fase 3, a atriz já participou de mais de 20 espetáculos. Dona Jandira se apresentou em várias cidades do Brasil e em outros países. Em 2011, ela foi para a Noruega e teve uma grande surpresa. A minha fotografia, que lá da Noruega, foi cartaz lá. Foi uma emoção muito grande. Você não imagina, não faz ideia, viu? De eu me ver num cartaz, numa das ruas lá da Noruega. O produtor da Companhia de Teatro Fase 3 explica que uma das preocupações da Companhia é combater os estereótipos associados à velhice. O idoso vai lá, a historinha, a vovozinha, sabe assim? Ou a gente já viu muitas peças com idosos que eles contam piadas de sexo, sabe assim, de vitalidade e tal, entende? Então assim, uma coisa que às vezes ridiculariza o idoso. Então essa ideia que nasceu com ele, que vem vindo até agora nesses 25 anos, é contrária. É mostrar a arte através do idoso. Que essas pessoas têm muito a mostrar. Para quem já chegou aos 60 anos, Dona Jandira faz uma recomendação. Eu recomendo que as pessoas façam teatro, ou cantam no coral, façam alguma coisa. Que o teatro é importante porque os textos fazem a gente revivar a memória. Isso é muito bom. Nossa, se eu tivesse ficado sem, naquela época eu não tivesse entrado para o teatro, eu não sei como é que eu estaria hoje. Eu estaria bem lelecinha da cuca. Eu acho que hoje não saberia viver sem o teatro. Ai gente, eu falo em casa, falo assim, olha, eu posso até ficar sem comer, mas eu acho que eu ia ficar sem representar. Eu não fico não, viu? Porque faz muito bem para a gente. Eu acho que o teatro já está em mim. Já não sou capaz de ficar sem. Só melhoro quando chove.